E um outro ponto interessante é quem é o ator político de cada uma dessas doutrinas. No caso, é óbvio que para o socialismo, o ator político classe, ele é o protagonista fundamental do projeto socialista, se é que a gente possa falar em termos tão amplos assim. Assim como o indivíduo que tem direito civil, direito político, ou seja, a ideia de cidadão, está muito ligada à ideologia burguesa, à ideologia liberal, como ao principal ator político. Assim como a unidade familiar, a família, geralmente ligada aos discursos e doutrinas políticas conservadoras. No caso, quem é o ator político do fascismo? A nação. Veja, por mais que tenha nascido nessa dimensão, nesse contexto de sindicato, de classe trabalhadora, eu acho que esse vocabulário nos afasta um pouco desse tipo de contexto, porque a gente não fala mais classe trabalhadora, não é mais tão óbvio num capitalismo de sociedade e serviços, não é mais tão óbvio essa unidade classe trabalhadora, isso estava no vocabulário político, e que, inclusive, diferentes ideologias falavam classe trabalhadora. E, no caso, aí deixo aqui a bola para o João exatamente explicar como dessa experiência voltada à proteção dos trabalhadores como classe, se volta à unidade nacional como o ator político fundamental dessa doutrina. Essa é uma mudança interessante, porque, veja, uma vez que você fala que não é exclusivamente uma classe que é o protagonista da ideologia ou do movimento político, e sim a nação, veja, a nação é composta de uma variedade de classes e subclasses e grupos, né? Todos eles, supostamente, têm uma função na máquina produtiva ou na máquina militar do Estado. Então, os fascistas acabam deixando de lado essa ideia de uma classe universal proletária para falar a classe dos produtores. Essa é a terminologia que eles usam nos seus livros e até mesmo as leis. O Saint-Simon falava classe produtores também, não? Não sei se tem alguma relação. O Saint-Simon falava os ociosos e os produtores. Não, isso é muito utilizado no fascismo. E, de fato, o Benito Mussolini teve um flerte com o socialismo utópico de Saint-Simon uma época, assim, né? Mas eles são muito mais inspirados em Joss Sorrel, na verdade, no sindicalista francês. Porque, assim, se não há uma classe única universal, então a nação é o agente político. Então, nós temos que estruturar a nação para ela ser a mais organizada, a mais competente e para alcançar seus objetivos. Quais seja? Sobreviver e competir por recursos na guerra geopolítica do século XX. Eles mudam esse agente de um grupo, de uma coletividade universal, para um agente histórico concreto que é a nação e todos aqueles que são englobados pela nação. Então, o proletariado, a burguesia e a classe média, todos eles são classes dignas de existir na nação, contanto que sigam o seu papel na estrutura definida pelo Estado. O Estado é que vai determinar o que elas devem ou não fazer, como devem ou não fazer, e sobre qual medida e para qual objetivo. Todos eles visando a sobrevivência da unidade nacional. Porque eles percebem, com a Primeira Guerra Mundial, que quem disputa o poder não é classe contra classe, mas é nação contra nação ou Estado com poder bélico contra Estado com outro poder bélico. E essa é a realização que faz muita gente ter aquela virada de chave, inclusive o Benito Mussolini. É nessa experiência da Primeira Guerra Mundial que ele expulsa o Partido Socialista e ele vira um nacionalista. Ele vai para as trincheiras, ele é ferido, ele volta como um veterano de guerra e ele fala que a realidade do socialismo é onde? Na nação. É, e aí já está uma dificuldade imensa na discussão sobre fascismo, considerando que é uma das provocações que eu sempre faço para o João. A gente pode dizer que o fascismo é uma doutrina política, por isso um arquétipo ideológico como os outros, que para isso precisa ter recorrência histórica, ou seja, um argumento que tem uma certa recorrência por mais que se transforme. Coerência interna, ou seja, um núcleo argumentativo filosófico próprio. E, claro, uma experiência de contraste, ou seja, uma ideologia está sempre em antagonismo com outras e isso pode causar sínteses, trazer sínteses ou antagonismos. O fascismo, portanto, é uma experiência específica italiana, e eu sei qual é a resposta do João, ou o fascismo é um arquétipo ideológico que pode, por exemplo, a gente pensar o fascismo japonês, o fascismo espanhol, o fascismo português. Aqui eu acho que é um dos pontos teóricos importantes de a gente discutir desde então para exatamente esse termo. Esse termo se refere a uma experiência histórica única ou ela se refere a uma ideologia política que tem suas particularidades, tem suas contradições, mas pode ser, no caso, amplificada para outras experiências, não só outras experiências da década de 30, como também outras experiências agora, como a gente está pensando em fascismo agora. Quem é o que tenta fazer? Humberto Eco. Humberto Eco tenta criar... Ou colocam como neofascismo, né? Neofascismo, exato. Não, exato. Essa é a pergunta divisora de águas da historiografia moderna sobre o fascismo, e você vai encontrar autores que defendem ambos os lados com muita veemência e bons argumentos, né? Eu decidi, nos meus estudos, apoiar o lado de que acha que o fascismo em si foi uma experiência exclusivamente italiana. Agora, mas há algo em comum entre todas essas outras experiências... De terceira posição. E terceira posição, que faz outros pensadores competentes colocarem tudo como fascismo. Mas eu acho que é só um problema de terminologia e nomenclatura. E eu prezo sempre para deixar menos confuso possível o objeto de estudos. Então, qual é o sentido você colocar o termo fascismo, por exemplo, para a experiência nazista na Alemanha? Você vai ver mesmo os objetivos do nazismo, as ideologias e as ideias, são radicalmente diferentes do fascismo italiano. Mas eu acho que a confusão vem do fato que eles partilharam objetivos geopolíticos. Não, acho que não sei se tem a ver com... Não, isso é... Eu acho que tem a ver com... Pela aliança na guerra. Acho que o conceito de totalitarismo une essas experiências. A discussão sobre totalitarismo, que é uma discussão da própria geração que viveu aquilo, tenta unir essas experiências. Não sei se... Eu acho que... A gente tenta tratar o totalitarismo como esse elo entre eles. Isso é fato. Mas o que eu estou dizendo é que a confusão acerca dos objetivos de um e dos objetivos do outro é criada, em parte, porque eles tiveram, na guerra, objetivos geopolíticos similares. Eles atuaram como parceiros estratégicos e eles tinham, sim, alguns... Não apenas falas em comum, estruturas comuns de recrutamento e afins que criam uma simbologia comum. E eu acho que daí vem uma parte da confusão. Quanto eu acho que outra parte da confusão também vem do fato de que esses movimentos teriam sido impossíveis sem uma oposição significativa a um modo de vida do outro lado. Ou seja, a uma oposição ferrenha contra as Constituições inglesa, francesa, americana... Eu acho que essa resposta é muito importante. E tu acertou o final, mas eu acho que tu errou no começo. Eu vou dizer por quê. Primeiramente, é errado, e eu acho que isso, historiograficamente, não é muito bem explicado, Vila, mas Benito Mussolini desprezava Adolf Hitler. Ah, é? Sim. Não, não, então... O que você tem essa resposta? Você já ouviu isso, Vila. Eu tô dizendo que... É isso que eles pensam. Isso pra mim é uma novidade. Benito Mussolini não queria entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. Por quê? O que que eles se diferenciavam? Benito Mussolini achava que Hitler era um fanfarrão e um maníaco. Ele estava certo, na verdade. Estava. Mas o problema é que... Por que que Benito Mussolini acabou nos colos de Hitler? Veja, uma coisa que não me deu muito contado, eles quase foram em guerra. Alemanha nazista e estalha fascista em 1934. Quando a Alemanha nazista tentou fazer o Anschluss, que é a anexação da Áustria, em 1934, eles falharam, foi Benito Mussolini que colocou o exército italiano e falando vocês não vão invadir a Áustria se invadirem, eu vou invadir a Alemanha. E Hitler se segurou aí. Hitler tentou durante anos trazer Mussolini para o seu lado e ele apenas conseguiu porque Mussolini foi afastado da Liga das Nações por esforço da França e da Inglaterra. Por causa da Guerra Italitil. Isso, porque Mussolini estava expandindo para a África, onde era um concorrente nas colônias francesas e inglesas. Mas Mussolini ficou tão isolado que aí ele aceitou a ajuda militar de Hitler. Mas nem Mussolini, nem nenhum fascista italiano, se via em similar ou igualdade com nazistas. Eles até mesmo desprezavam os nazistas. Eu acho que essa categorização de ver essas diferentes experiências em torno de uma ideia de nação e de um tipo específico de Estado e de um tipo específico de conflito geopolítico às vezes isso acontece na história. Não é algo que a própria geração se entendia dessa maneira, mas algo que posteriormente foi identificado algo em comum nessas experiências. E aí, claro, isso está passível de debate. Na verdade, foi a propaganda de guerra aliada e por causa que o eixo perdeu, que selou na mentalidade popular essa ideia de que nazifascismo são algo imbrincado naturalmente, mas não são. Veja, o Mussolini mandava cartas para o Hitler antes da invasão da Polônia em 1939, dizendo para Hitler não invadir a Polônia. Porque ele não estava preparado. O Mussolini falava, eu não estou preparado, se você invadir a Polônia, eu não vou estar pronto e vai ser um desastre. E Hitler fez de qualquer jeito. E aí, Mussolini se viu obrigado a entrar no esforço de guerra porque ele tinha assinado o contrato e estava lá já dependente da ação militar alemã. Mas ele não queria. Então, por enquanto, nós temos alguns praticados para o fascismo antiliberal, Não, isso a gente ainda não discutiu. Não, isso a gente tinha colocado de que há uma oposição significativa a esses países. Ele falou que era mais ou menos isso, que há um modo de vida, uma composição histórica, ideológica nos outros países sobre os quais essa propaganda ou essa união se opõe. Antiliberal nesse sentido, nacionalista, fortemente nacionalista, sindicalista, e esse sindicalismo com raízes no revisionismo, no revisionismo marxista, ou seja, há uma herança, há uma linha causal entre Marx e o fascismo. Sim, sim, fiz um curso disso. Sim. Como assim uma linha causal entre Marx e o fascismo? A ideia é a seguinte... Não tem sentido de contraste? Não, de que grande parte do fascismo surgiu com má respostas às inadequações da aplicação de Marx à realidade do século XX. Assim como também as próprias contradições dessa sociedade... Perfeitamente. Sim. Veja, só vou terminar de falar com aquela resposta. Por que eu falei que no final você acertou? Porque de fato, nazismo, fascismo, a experiência de Salazar, Franco, Vargas, o que eles têm em comum que pessoal, alguns, chamam de fascista? Todos eles têm uma... Eles tentam ser uma alternativa às duas respostas que estavam sendo mais disputadas naquela época. O liberalismo no século XIX ou o comunismo que havia surgido ali e tomado força no século XX, no começo. Eles falavam nem um nem outro. Temos que fazer uma nova modernidade com a nossa nação aqui. E todos eles tiveram respostas muito diferentes, mas nessa mesma linha. A única coisa que são em comum é que são nacionalistas, então. Nacionalistas. Eles viam a realidade da nação como algo inevitável. Então, não podiam retornar para o liberalismo do laissez-faire, do livre-mercado, do século XIX, que havia falido. Do pacifismo também. Do pacifismo, da democracia, isso é para eles era... Morreu. E a resposta comunista do internacionalismo também inadequada porque havia a nação. E ela tinha que ser levada em conta. Então, todos eles tiveram que entrar nesse meio termo ali de encontrar uma realidade nacional à sua própria maneira. Por isso que tu pode encontrar a literatura, inclusive, quando falam de fascismo e, por bom, essa experiência, como terceira via. Aí é importante também não confundir, por exemplo. É isso que eu falo. Nos anos 90, existe uma terceira via, que é uma terceira via social-democrata, cosmopolita. Então, quando a gente está falando de terceira via, especificamente na década de 30, é essa terceira via da disputa entre a ideologia burguesa. Eu falo nesses termos porque, em termos técnicos históricos, não estou falando com nenhum demérito, mas do liberalismo, que a gente hoje chama de liberalismo, e da emergência desses antagonismos liberais do socialismo, ambos eles pareciam insuficientes para os fascistas, insuficientes para lidar com as questões ali. E é por isso que eu acho, Vilala, mais acertado não chamar todas essas experiências de igualmente fascistas, mas de terceira via. São diferentes formas de escrever. Para não confundir com a terceira via, eu prefiro a palavra terceira posição. Acho que é melhor mesmo. É, coitado do Guinness. Aí tem terceira via, o fascismo foi uma, o nazismo foi outra, o Salazar foi uma, tudo de sua maneira diferente para as suas próprias especificidades, entendeu? Para não causar essa confusão toda. Inclusive tem um livro de um autor chamado Kolakowski que ele escreveu para, tem o famoso, Correntes Histórias, Correntes do Pensamento Marxista, mas tem um que ele escreveu para uma coleção da Teutônio Vilela, que é a fundação do PSTB nos anos 90, que é sobre a social democracia nos Estados Unidos. E lá ele traz, a impressão de Engels e de Marx em relação ao desenvolvimento do socialismo nos Estados Unidos. Que as impressões foram mudando, porque antes havia uma expectativa que aquele país que era um país essencialmente burguês, sem resquícios tradicionais aristocráticos, onde o capitalismo era extremamente desenvolvido, obviamente, as contradições iam se tornar mais evidentes nos Estados Unidos. E aí, esses autores, até mesmo autores neomarxistas como Gramsci, já comentaram naquela época, como as questões raciais americanas, as questões envolvendo identidade, causavam uma dificuldade de união da classe trabalhadora. O Dubois chegava a falar de consciência dupla, né? Exato. A noção de ser americano e a noção de ser negro. E essas duas questões precisam conviver, tanto do ponto de vista da análise, quanto do ponto de vista do ser vivente. Ele precisa conviver com essas noções e entender que, ao mesmo tempo, ele é o mais sortudo dos indivíduos por ser americano naquela época, numa época de extremo crescimento econômico, e simultaneamente vive uma situação sem direitos e com todos os poréns de viver pré-movimento civis nos Estados Unidos. É, e aí o que eu quero trazer é essa contextualização de, veja, o dilema dessa geração que é muito diferente do nosso dilema e eu acho que esse é o grande dificuldade da gente estudar a política. Às vezes a gente pega termos e deixa restrito ao nosso repertório enquanto geração como se socialismo fosse algo específico do uso de socialismo agora, ou liberalismo do nosso uso de liberalismo. O que eu acho que seria interessante nesse episódio exatamente é a gente tentar contextualizar ao máximo e fazer com que o público entendesse os dilemas daquela geração. Os dilemas não óbvios daquela geração que é muito diferente do nosso. Legenda por Sônia Ruberti